Ei! Pegou pelo braço. E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Briana Nasck. E hoje a gente tá aqui pra jogar mais um pouco do jogo Tell Me What. O último episódio foi repleto de lembranças que deixaram a gente um tanto pouco confuso. Parece que as decisões que a gente toma, aproxima ou separa os dois irmãos. E eu só tenho tomado as decisões que não parecem ser as melhores, não, gente. Confesso pra vocês. Então, lembra de comentar aqui embaixo como você tomaria decisões diferentes de mim. Pra gente poder ter essa conversa junto, que eu amo saber o que vocês pensam. E lembre-se que você pode se inscrever e curtir o canal, caso você goste das gameplays. Pra poder continuar encontrando gameplays incríveis como essa. Ai, Tyler! Eu tô tentando o meu melhor, sabe, querido? Mas é difícil entender o que você quer, o que você não quer. É... Às vezes eu tomo uma atitude achando que vai ser a melhor pra ti, mas... Você não gosta, tu fica bravo comigo. Pô, Tyler! Lembra daquela época em que ambos os cairos colapsaram? Sim. Foi uma semana antes de que eles tiverem os cairos. E o Sam tinha que trazer as suprimentos com o seu barco. Ficou como a nossa casa estava em uma ilha deserrada. Mas muito frio. Que situação, hein? Dá pra gente ir ali na parte do... O que a gente tem aqui... O que a gente tem um cachorro aqui... Pachorrão bem feito, hein? Ai, esse lugar me dá uma sensação de dor no osso. De frio, sabe? Ui! Ai, que geladinho! O que tem aqui? O que você encontrou, Tyler? O que é isso? Ah... Os dois fizeram essa marca? Ah... Ah, ele vai mudar para o T. Deixar o nomezinho dele. Certeza. Eu amo você, Tyler! Ai, que lindo! Ele fez um Tzão ali. Um T de tesudo. Tyler, você tem que entender que eu tô tentando fazer o meu melhor, irmão. Sabe, eu tô tentando dar o meu melhor. Às vezes, meu melhor não é o meu melhor. Mas, às vezes, é o melhor que eu posso fazer naquele momento. Sabe? Ai, meu Deus. Vamos ver se a gente tem uma atitude diferente que a gente teve com a Tessa, né? Tadena? Hello! Tadena? Tadena? Olá, Edi. Oi, Uncle. Bora conversar. Ei. É bom ver a Alison. Amém. Eu adorava trabalhar com as crianças. Obrigada. Eu passei muito tempo lutando por mais atividades de outubro. Falei alguns inimigos na administração sobre isso. Mas a primeira vez que aqueles filhos deram o Mount Roberts... Mano, eles estavam tão orgulhosos. Ficou ótimo. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Eu... Volunteio às vezes com a JCE. Eu dou leituras sobre trabalho de polícia. Leio de conversas de grupo quando eu posso. O que é o JCE? C.I.G, né? Ligação de Igualdade e Juventude. Que maneiro. Precisão. Eu estou assistindo bar. Olá, crianças. Olá, adultos. Olá, adultos. Tudo bem? O meu irmão disse que vocês dois estarão escondidos por um pouco de dia. Um pouco de dia? Isso é otimista. É. 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 E aí, colega. Dá pra gente trocar uma ideia? Quero conversar com você. Sendo grosso, Tyler. Já faz algum tempo. Não vou demorar muito. Já faz algum tempo. Ahn... As luzes neon e a comida fedorrenta. Queremos ver o delegado. Será que a gente pode fazer uma graça? Acho que pode ser legal, né? Ahn... Como tá sendo esse dia? Eu não quero falar pra ele acessar o arquivo. Tá meio bravo por causa disso, então. Legal, o jogo continua mesmo com a gente fazendo nossas investigações, né? Para conversar. Para conversar. Ai, meu Deus, Daddy! Ixi, ele parece que tá bem expressado, né? Será que eu ofereci uma rosquinha pra ele, para a Sarsa? Eita, eita! Ele tá brabo mesmo! Ahn... Nossa, descobrindo a verdade sozinho. Não dá pra fazer muita coisa. Tá um pouquinho rapidinho... Não dá pra gente entrar mais aqui. Será que se a gente subir na frente dele, é verdade? Não sei. A sala do arquivo? Talvez, o dia do Eddie? Espera, você não tá pensando em resolver. E entrar no arquivo de polícia? É verdade. Tá um pouquinho rapidinho? Não dá pra gente entrar mais aqui. Pode vir com as detalhes de sua manhã com a minha, Dr. Torres? Claro. Acabei de acordar às 5. Deixa eu ver se tem alguma coisa… novidade aqui pelo lado de dentro. Não, não dá pra gente entrar mais aqui. Será que se a gente subir na frente dele, ele vai reclamar? Ele vai falar, ô, 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 sai daí, ó. Se eu subir. Ah, nada não. Ah, tem entrada de incêndio. Ah, deixa eu ver esse daqui. Legal, tem uma entrada de emergência do lado de cima. E aí, menina, fala. Fala, garota. Ah, tá. Ah. Ah, não sou um bom ator. Não sou um bom ator. É. Hum. Inferno, gente. Vou ter que fazer um escândalo agora. Ah, já sei. Quebrar o alarme de incêndio? Será que dá? Ô, meu Deus. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Será que sem querer apaga, tirar a luz, apaga a luz? Eu acho que eu provavelmente não posso trocar o circuito, mas eu poderia apagar as luzes. Só vai, improvise. Ah, esquece. Deixa eu ver se tem outras coisas pra fazer, gente, primeiro. Meu Deus! Deixa eu ver. Ai, meu pai amado. Tem uma planta fora? Eu não sei o que diz que alguém está reclamando a pente. Realmente? Eu posso pretendem que eles estão fora, tentando descer. Ah, tudo bem. Não, não acho que é uma boa essa coisa de... Ai, tem alguém ali! Ok, câmera de segurança. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu possa fazer por aqui. Ai, aqui tem uns livros, ó. Vou derrubar. Não, porque a última vez, quem notou que a gente estava subindo, era o outro policial lá do canto. Se bobear, eu acho que a luz vai ser a melhor opção, gente. Porque aí os dois vão olhar pra gente ao mesmo tempo, tipo, opa, o que você tá fazendo aí? Vrum, sabe? É, vamos de luz mesmo, tipo, ai... Apoiei aqui sem querer, gente. Ups. Vamos. Pronto. Aí, agora nós vai lá pro lado de fora... Pra conseguir subir. Ahn, preciso de um cigarro. Ah, então a Alison é fumante. Fumante safada. Deixa eu ver o que tem pra quem. Uh, olha aqui, ó. Marte. Poxa, mas por que tá tremendo? Coisa estranha? Tremelicando todos, vocês estão ouvindo isso? Deixa eu dar uma olhada aqui em volta, gente, que eu sou astuta. Tá, eu já entendi, eu tava só olhando por que que a porta tava tremendo, oxe. O que que tem lá dentro? Oh, que nervoso, gente. Tô toda cagada de medo. Meu Deus é pai. Olha a gente na sala dele. Ai, se ele pegar a gente aqui, ó... Cadeia, meus amores, cadeia! Olha, mais um bonequinho. Bora roubar o boneco dele. Deixa eu ver esse negócio aqui. Oh, we are destined to burn. We emerge as stardust. Is that? Oh, no. Oh, yes. Burn it. Burn it with fire. Ai, que dó. Deixa eu ver o que mais tem por aqui. Deixa eu exa... Ai, a gente vai entrar no e-mail dele? E my work, Donalds. É, responsável e irresponsável. Não, 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 não. Um monte de treinamento. Você está encontrando algo? Não. Dispensa sobre honoráveis condições e forças armadas. Esse documento do Donalds. This guy has a record and not a short one. Why is he even in the running? Shh. Shh. Eddie has a really hard time hiring people out here. I don't think he has a choice. There's always a choice. Ai, nada a ver, né? Nada a ver contratar um policial cheio de condenação. Nada a ver, nada a ver. Depois pra ter uns negócios abusivos, aí esses policiais fazendo coisa fê. É, tratando mal as pessoas. R6. Ai, gente, eu preciso de escrever esse número em algum lugar. É R. Tenho certeza que a gente vai ter que usar isso depois. R68. 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 R65. R63. Tá. Ele não foi digitalizado ainda. Então, os relatórios originais podem ser encontrados no registro. Caso queira mais referência sobre o caso. As transcrições das ligações foram jogadas fora. Mas é possível encontrar as chamadas digitalizadas por meio do apêndice. Se precisar de alguma coisa, é só falar. Tom invited Eddie over for dinner? Oh, yeah. He's been trying way too hard to get Eddie's endorsement. Does he? Support Tom? He preferred staying neutral. Tá certo. Treinamento é contra preocupações latentes. Por favor, lembre-se que a presença de todos será requisitada na quarta-feira. É necessário que todos estejam presentes. Então, avisem caso possam comparecer. Eu remarquei a reunião. Conforme informei hoje de manhã, conversaremos sobre preconcepções latentes. Isso não é uma punição. Nem está relacionado ao afastamento de Ranger Spears. Um dos seus e-mails mencionou os arquivos. Tô tensa, gente. Tô tensa. Brown realmente quer que todos conheçam o que um bom e abençoado ele é, não é? Não vou mentir. Tô bem tensa, mas... Vamos ver o que a gente consegue descobrir aqui... Antes da gente ir. Só pra ter certeza que a gente olhou tudo, sabe? A polícia do Delos Crossing host charity events? Oh, sim. Ei, Erie, estou enviando o seu convite para o evento social anual. Como de costume, coloquei um convite extra na esperança que um dia você use. Abraços, Eliott. Evento da comunidade. Honra aos anciões. Você está convidado. O Martinã... O que é isso? Hum, não sei o que é isso, não. Ah, é tipo as posições das pessoas e mesas. Ah, legal. Ok. Acho que não tem mais nada pra gente poder olhar aqui, hein, gente. Ai, tô nervosa. Cheio de câmera gravando a gente invadindo tudo aqui. Nós é fonte, hein. Nossa, isso vai dar ruim. Eu tenho certeza que isso vai dar ruim. Por favor, me diga que você sabe o que é o codo. Para o arquivo de polícia muito confidencial? Então, como eu posso abrir a porta? Eu passei horas jogando perto dessa sala. Eu vejo as pessoas dentro, sempre. O padrão faz esse... pequeno tune. Dum-da-de-doo. Sério? Vem, tenta. Dum-da-de-doo. E se eu apertar as coisas erradas? Será que ele vai ser avisado que tem alguém tentando? A gente sabe que, obviamente, os números mais usados é... É... Zero, um, quatro, meia. Mas como saber a ordem dele? Dum-da-de-do. Errado. Esse número de referência é um bom lugar para começar. Vamos acelerar os arquivos. Vamos de novo. Como foi esse tune de novo? Dum-da-de-doo. 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 Aqui não é. Aqui é Dum, não é? Dum-da-de-doo. Será que foi isso? Yes! Acho que tem que jogar na Mega Sena! Ah, meu Deus. R-68, 65, 3. R-68, 65, 3. R-68, 65, 3. Ah, ok. Text for manuscript. Ai, tô nervosa, gente. Tô bem nervosa, não vou mentir, não. É... R-6. R-68, 65. 66. 2005, 2005. Essa parte é bem tensa. Ai, Jesus Cristo, tô nervosa já. R-62, 2005, 63, 68, aqui, 68, R-68. Deixa eu ver se esse é o único 68 que a gente tem. R-68. Eu acho que é R, hein? Ai, meu Deus do céu. Posso ter... R-68. R-68. R-68, 65, 3. Fui notificado do meu parceiro, que é um incidente do Connor, uma mulher que ocasiou uma identificada como Marianne, caindo do pier para o lago. O áudio gravado nas pitas, número... Oh, meu Deus do céu. Tem os números aqui. R-36. R-359. E... R-36. R-36. R-36, 0. Tô com 0 aqui. Ai, vai um 0, menina. Vai 0. R-36. R-38. E eu chegamos no local. R-37. Os testemunhas, nome do menor omitido. R-38. E o nome do menor omitido. Os médicos deligistas chegou ao local, tirou as digitais da vítima. O investigador Florence Tully, número 56, chegou ao local e ele tirou fotografias das cenas. As fiestas foram investidas. O Robin foi acusado de homicídio. Número T-A-66... Ai, meu Deus. T-A-66... Ai, filha da mãe. A gente pode ouvir os áudios. A gente pode procurar os áudios para poder ouvir. Ou a gente vai procurar o caso. É o T-A. Será que os áudios vão estar dentro do computador? É, sim. Necrópsia. Informações, amperecidentes, registros. Ah, a gente tem aqui os outros dados. Meu Deus do céu. O BO é o 5R605-R61889. E aí a necrópsia é 05R62766. Ai, Jesus Cristo, gente. Nervoso. Tá. Pra gente conseguir. References 05R62-766. Olha, a gente já tem aqui o 066. 066 não é o que a gente precisa. 2005. R... R0. R65. É o 05R, né? Ai, que tenso, gente. Será que eu tô perdendo tempo? Será que tem tempo nisso daqui? Ah, tem mais coisa aqui, hein? R2004-34. Pô, mano. Eu não tô achando nenhuma das coisas. Será que eu tô louca? Será que eu tô nervosa demais? Viana, respira. R... 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 05R1. Eu acho que é esse daqui. É o... Não, tem sim. É o BO, se eu não me engano. Ô, meu Deus do céu. Vamos com calma. R... 05R627. R5R627. 05R627. 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 05R626. 05R627. R5R627. 05R627. Deve ser isso, né? Inferno. 05. Mas ué, não tem mais 05 nenhum, gente. Não, deve ser essa porcaria aqui. Será que é isso? Ah, será que era isso? Não, esse daqui eu já abri, não é? Ah, não, é o atópsia mesmo. Morto ao chegar no hospital após afogamento, uma ferida de corte no quadril causada pela filha com tesoura, histórico médico, exame encontrado na boca e nariz, edema sepleural, água nos pulmões causados por edema, fluido nos seios, paratranã, derrame pleural, ok. Homicídio, como ocorreu a lesão com uma tesoura, a vítima então caiu para fora do pier na água congelante do lago. Doador de óculos, legistas, cérebro. Será que a gente consegue pesquisar mais coisa? 1 de março, gravação, gravação de áudio. 1 de março, gravação, gravação. 1 de março, gravação, gravação. 12 Canary Road, por favor, corre-se. Fique bem onde você está, ok? Nós estamos enviando alguém para te ajudar. Não se ligue! Delos Crossing, Departamento de Política. Olá? Esse a gente já viu, né? É, Criança's Run is very own. Been there. R61889, que a gente não ouviu ainda, né? Ordem Judicial. 05 R6 05 R6 3 3 2 5 Caraca! Eddie Brown Gravação Mary Ann 2005 2015 46 Tá. 2005 Ok. I need to check out. 2005 2 0 1 5 4 6 2005 2005 Ok. 2005 2004 Pô, mano! Tudo que eu preciso eu não acho? 2006 2005 Só porque eu achei que eu ia conseguir nem achar fácil esse. 2014, 2005 Ah, deve ser esse. There. Pronto, pronto, pronto. Ok. Ok, ok. Here's one of the complaints. It's from Tessa. She said... Mary Ann was shoplifting And... That she had us shoplifting too. I remember going in to get things for her, but... She said she'd already paid for them. Tessa also accused her of child neglect. What the hell? Is there any more to that? No. But I'll keep digging. Entrou e aproximadamente Thomas... Caramba, ela fez roubar. Alegou que após 10 minutos, Rona perguntou o que ela tinha em senso orgânico contra mosquitos à venda. Vesha informou a Rona que não tinha. Em seguida, Rona saiu sem comprar nada. Vesha declarou que aproximadamente 5 depois ela voltou para o corredor que o Rona estava e descobriu que uma caixa de detergente havia sumido. Caramba, ela roubou detergente. Que humilhação. Ah, eu não tô saindo. Eu tô saindo. Não, você não. Ele vai te ver. Ahn... É... Faz ele ir para o escritório. Essa... Mary Ann, B.O. Ok, Mary Ann, Rona, alta do hospital. R... 05-R6-8-MISC. R señ, 05-R6-8-R6-8-R6-9-R6-8-R6-7-9-R 6-8-R-6-8-R6-1-R-9-R 6-8-R7-N-R 6-8-R7-4-7-8-R9-S-8-R-1-R7-N-R5-9-R5-7-R8- easily-8-R8-9-R6-8-R8-6-8-R7-9-R3-9-R4-9-R8-R7-5-R7-1-R8-8-R6-8-R6-8-R7-4-9-R. Por que isso aqui? Assistente Social, Crianças Run. 0501-1. 0501-1. 0501-1. 0501-1-1. Setor de Assistência Social. Será que é isso que o Eddie e a mãe dele discutiram aquele dia? A respeito exatamente do sistema, do Coisa Social? Inferno. Deixa eu ver se eu consigo ter mais informações aqui. Assistente Social, Crianças Ronan. Tessa. Mary Ann. Incidente. Crianças Ronan. Tessa. Mary. 2005-21-01-95. 2005-210-195. 2005-200... Eu acho que eu lembro de ver alguma coisa em 2005. 2005-2005-01-10. Pronto. Ok. Ok. De ocorrência de delegacia. Ameaça verbal e física. 18-05. Rastreamento. Residência dos cidadãos. Nome de Jesse Miller. Mary Ann. Endereço. Boletim de ocorrência. Em janeiro, próximo ano de 2015, Mary Ann chegou na casa do Jonan para fazer um corte de cabelo. As duas mulheres haviam combinado a data do horário. Previamente, no mesmo semana, o compromisso foi marcado às 15. Miller lega que estava fora. O único detalhe combinado naquele dia é que não havia combinado nada sobre pagamentos. De acordo com a declaração de Miller, Ronan chegou na sua casa precisando de 25 atrasadas e parecia muito cansada e ansiosa. Como se talvez tivesse usado algo. Pouco depois da sua chegada, Ronan começou a cortar o cabelo de Miller sozinha. Após o corte, Ronan pediu para ser paga 20 dólares em dinheiro. Miller, então, afirmou que apenas uma nota de 10 e uma de 5. Perguntou ao Ronan se aquele pagamento era suficiente. Miller declarou a Ronan com uma resposta. Teve um ataque de raiva que me utilizou com insultos. Miller solicitou que o Ronan se retirasse da sua casa. A situação piorou. E Ronan fez ameaça ao Miller. Miller alegou ter tirado o Ronan da sua residência. Para ter passado na sua casa, cerca estava intacta. Era lindo, coisa mais linda. Que coisa estranha. Hum, vai ser pego. Ai, que bom. É agora, gente. Vamos ser presos. Pegou pelo braço. Pegou pelo braço. Só de sacanagens? Vamos conversar em particular? Pegou pelo braço. Pegou pelo braço. Pegou pelo braço. E para o alisson, nós devemos conversar. Para o que? Nós vimos o nosso arquivo. Nós sabemos sobre as serviços sociais. Por que? Por que você se tornou o seu grande a ela? Por que a Tessa... Bora conversar, né? Finalmente Pô, cara, só segredo Todos estávamos Estou tendo dificuldade, né? Sim Ela sempre estava escrapeando E aquele vinter não deixou nada para escrapar Mesmo se os locais tivessem tempo para ajudá-la Eu não sei se a sua mãe iria ter aceitado Então, a Tessa foi falar com você? Você está dizendo que a Tessa reportou a nossa mãe porque ela estava tendo problemas de suporte? A Tessa me veio porque ela estava honestamente preocupada Então, você chamou o Conselho Tutelar Isso é verdade Isso é verdade Meu Deus Meu Deus Será que é mesmo? Isso é um fato É mentira, Alison Então é assim Just like that, huh? Must be nice to have a daughter who lets you off the hook that easy Eddie, you keep trying to point your finger at Tessa But you have to take responsibility for your part in our mother's death E pesado, Tyler I've asked myself over and over for the past 10 years what I could have done different I know I made a big mistake with you two here And you've got every right to be angry Being a father? Well, it's a pretty tough job I've tried my best And I'd like to try my best with you two, Tyler If you want Ai, gente, eu acredito nele A gente podia acabar chegando lá A gente podia acabar chegando lá Sim, não é fácil construir confiança Ai, ele botou o anel Que fofo Ai, eu gosto do Eddie, gente Abraço em grupo? Acho que não, né? Ai, já é um pouquinho demais Ok, papi Quero me desculpar A gente se vê por aí, então Obrigada, viu? Obrigada, papi Ai, agora eu tenho um pai, gente Eu vou chorar Ai, eu tenho um pai Vamos Vamos embora, garota Vamos meter o pé daqui A gente já fez demais Dá pra gente sair pela porta dos fundos? Pra não passar tanta vergonha Ai, que humilhação Depois desse escândalo A gente vai passar como se nada tivesse acontecido E tchau, colega Tchau Tchau, colega Deixa eu dar tchau pro nosso outro colega aqui Tchau, colega Pode deixar Vou tentar, viu? É nóis Valeu Um abraço Tá frio, hein? Cuidado lá fora Tá com vento frio Ficar gripada é fácil Por que a Alison parece que tá puta? Uma memória? Uma memória? Tessa Tessa, você precisa sair Vamos lá, filhos Tudo vai estar tudo bem, ok? Você vai estar tudo bem, eu prometo Eu espero que sim Meu Deus, que dramática Nossa, ela ficou muito mal também, né Foi uma situação totalmente traumatizante Coitada da Tessa Ela não merecia a gente botando ela contra a parede Da forma que a gente botou, não, gente Eu me sinto bem mal Por ter feito o que a gente fez com ela Pra ser sincera pra vocês Para que a gente possa Ter uma nova abordagem agora, sabe? Tessa Tessa Tessa, Tessa, Tessa Tá bom, né? O Michael tá lá Junto com o Alexandre O grande Deixa eu bater Deixa eu abrir O Tom tá aqui E aí, Tom? Beleza? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Nós temos tantas signaturas Deve ter, pelo menos, sido suficiente Para restaurar a construção Enquanto nós formarmos o nosso próximo passo Então, por que não Vamos arrumar uma reunião Com a Alasca O que você quer dizer? Vamos fazer a compra, garota O que você quer dizer? O Harold, eu tenho que ir Nós podemos pegar isso na reunião Eu deveria estar no meu caminho Pronto E aí? Olá, Tyler Careta Por que a Tessa foi na delegacia? Por que a Tessa foi na delegacia? Morar no interior é foda também Porque, tipo assim Tudo corre muito rápido Você piscou, todo mundo já sabe Tessa reported Mary Ann To social services Did you know? Vaguely But I didn't get involved I didn't think I really had anything to add You never thought To mention it? Well, no I'm not sure How a thing like that Would have come up And I didn't want To rub salt in any wounds Huh How about when We were in the store yesterday Asking about it point blank That was between you And Tessa I try to stay out Of other people's affairs Tá bom Obrigada, Tom Não ajudou muito não, né, gente? Não ajudou muito não Precisamos da verdade Pra seguirem Acho que entendemos Ah, eu vou colocar Acho que entendemos Não vou ficar falando pra ele Muita coisa, não Isso Isso And I'm sorry If some folks Have been less than helpful But you've got To give people time Especially Tessa Now, you let me know If you have any other questions Okay? Oi, Michael Yes You said I should remind you Not to be late For your meeting So Don't be late Yep Yep I'll be on my way In a minute So Kids Was there Anything else You two Wanted to talk to me about? Did you ever hear Any rumors About our mother? Like Who our father Might have been? I'm not exactly A rumor monger Your mother was close To a few men But whether they were Your father I couldn't say But look I Oh Gosh I'm sorry I really have to go Hmm Estranho Michael Could you finish up The storage room And then just Close up Is sure thing Boss man See you later You two want to Help a brother out Spend the afternoon Here working for free? Why not? We came here To talk to Tessa And she's not here Uh She's at the cemetery Visiting her parents Hey Tell you what Why don't you guys Help me close the store And then we can Drive over together I've been meaning to Pay my uncle A visit Can we just Wait for her to Come back here I I'm not really excited About going there Allison We don't have to Visit her grave I'm gonna start working In the storage room Tyler Join me when you're done Sure thing Just give me a second Sure thing Oh meu Deus do céu Bom A gente vai ver O que vai acontecer No cemitério E conversar um pouquinho Mais com o Michael No próximo episódio Se você está curtindo Nossas gameplays Lembre de deixar Sua curtida Se inscrever No nosso canal E claro Lembrar que você pode Apoiar a gente Diretamente Se tornando membro Do nosso canal Por apenas 1,99 ao mês Clique no primeiro link Da descrição Para saber mais Sobre o assunto Sobre como você pode Ajudar diretamente A continuidade Dos nossos vídeos Lives E muitas outras coisas Que vêm por aí Obrigada por ter assistido Até aqui Dois beijos Para quem quiser E até a próxima Tchau, tchau